A Assembleia Municipal de Albergaria celebrou os 50 anos do 25 de Abril, com várias atividades ao longo do mês, sempre com a preocupação de envolver a comunidade nesta importante data para a democracia portuguesa. De 6 a 25 de Abril, os albergarienses puderam contar com um programa repleto de momentos culturais, históricos e musicais. As comemorações tiveram início a 6 de Abril, pelas 4 horas da tarde, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Albergaria à Velha, sob o tema O Legado de um Cravo, sendo debatida a censura com docentes e alunos do Agrupamento de Escolas da Branca, sendo igualmente inaugurada uma exposição sobre a temática, com livros censurados pela ditadura. Durante a tarde, foi ainda apresentada a edição comemorativa do livro, a Assembleia Municipal de Albergaria à Velha e os seus membros, 50 anos em Democracia, uma obra que traça a história da composição deste importante órgão autárquico, após a Revolução. No dia 25 de Abril, a partir das 11 horas da manhã, a Alameda 5 de Outubro voltou a acolher uma mostra das freguesias, associações e outras entidades, havendo ainda animação infantil, música e artes de rua. Pelas duas horas da tarde, os órgãos do município prestaram o reconhecimento público aos eleitos locais das freguesias, pela sua dedicação na consolidação de mais e melhor democracia, desde o 25 de Abril. Pelas três e meia da tarde, houve o hastear das bandeiras nos passos do concelho, com guarda de honra do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Albergaria à Velha, ao som do hino nacional, pela banda filarmónica da Armab, e um momento simbólico pela paz. A cerimónia evocativa do 25 de Abril continuou no Cine Teatro Alba, às quatro horas da tarde, com uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, com a participação dos antigos deputados da Assembleia da República, Maria de Belém Roseira e António Lobo Xavier. Nos momentos musicais, foi possível desfrutar da música do coro infantil e da banda filarmónica da Armab. As comemorações terminaram com o hino nacional, um porto de honra, e uma visita às exposições naquele espaço. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti